Sob a proteção de Deus, declaro aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa, aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 14h31, no plenarinho das Comissões 2. Registrando a presença dos senhores deputados Luiz do Hospital, Cláudio de Jesus, Cássio Góes e justificando a ausência do deputado Ismael Crispim e Luizinho Goebel. Solicito, senhor deputado Cássio Góes, que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Presidente Ieda Chaves, solicito a dispensa da leitura da ata. Dispensada, ata aprovada. Matérias a serem distribuídas e... Deixa eu ver todas essas... Tem esse do Executivo, 133, tem essa aqui, e essas são as do Tribunal. Está que a gente vai ler todas, eu vou invocar um bloco. A senhora pode fazer só a leitura do ofício. Esse aqui é um só, vou fazer de uma vez. Quem quer da comissão aqui que está? Só o deputado. Vou passar para você. Projeto de lei número 101 de 2023, autor, deputado Jean de Oliveira, que dispõe sobre a proibição de participação de crianças e adolescentes em eventos, manifestações e movimentos, cujo tema seja sexualidade. Passar para a relatoria para o deputado Cássio Góes. Projeto de lei número 133 de 2023, do projeto do Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por anulação até R$ 1.053.053.054. E cria o programa de ação em favor da unidade orçamentária, Centro de Educação Técnica e Profissional na área de saúde e setas. Eu vou avocar para a relatoria. Obrigada. O ofício do Tribunal de Contas da União, ofício número 638 de 2017, Tribunal de Contas do Estado, ofício 615 de 2017, ofício 496 de 2018, ofício 451 de 2019, 601 de 2019, 1747 de 2022, 2717 de 2020, ofício 1141 de 2022, 1154 de 2022 e 1143 de 2022, que também há voca para a relatoria. Mais alguma coisa? Não, mas a senhora encerra e a gente vai começar. Bom, ninguém quer fazer uso da palavra, né? Então, nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a presente reunião, convoco a reunião ordinária para o dia 19 de setembro do ano de 2023, no horário regimental. Está encerrada a reunião. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho